Tem bola parada, tem escanteio para a equipe do Altos Vai chuveirada à esquerda para a direita contra a meta do goleiro Júnior Beliarto Autorizado, foi no primeiro palco Beleza Guilherme, toca o que é legal Continuou, Betinho Caiu atrás, chegou no rebote, explodiu mais uma vez Tentou bicicleta, caiu Olha o nosso marco, bateu e vai gol Gol É do Altos A pressão foi grande Pelo menos três escanteios seguidos E ela procurou o artilheiro O artilheiro do Altos, Clenison Pressão a equipe do Altos, Júnior Marcanjo Pega bem dessa posição Prefiro ir lá na esquerda, Manuel chegou batendo Um chute cruzado Aqui ao lado, dos Santos Chamou ali o Júnior Arcanjo Fez o corta-luz A perna direita, que é bom, bateu direto Defesaço do Beliarto Autorizado ali, Paulinho Vai chuveirar dentro da grande área Vem chumbo grosso e para as mãos do goleiro Marcelo Saiu o Marcelo de soco Deu rebote O Anderson jogou Não deu certo, continua aqui mais uma vez na esquerda Vai ser o goleiro Marcelo Saiu errado, Marcelo vai empatar Massimo Dias Embaixo das traves por pouco Tiaguinho é pancada, autorizado Falta perigosa para a equipe do Altos Tiaguinho, Júnior Arcanjo É Juninho Chegou, explodindo a barreira Sobrou mais uma vez Olha o time do alto, tá chegando Júnior Arcanjo bateu Defendeu o Beliarto Continua na pressa Corta-luz, tocou Vai descendo aqui do alto Vem descendo ali com o Jean A bola aqui com a grama Atrapalhou, olha o alto Tá chegando, chegou batendo Explodiu no travessão Sobrou Tiaguinho A perna direita não é boa Tentou puxar a esquerda Fez o desarme Manuel Fez a proteção Vai pra dentro da grande área Já tocou no meio Olha o alto Pode estar pintando o segundo Chegou, bateu Valeu, bateu Valeu, 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 valeu Valeu Pode ser o gol que pode garantir o acesso do Jacaré Sariçã do Futebol Brasileiro Juninho Arcanjo Água mole em pedra dura Bate até furar E furou Juninho Arcanjo Tá pintando o terceiro gol O Ribeiro lá na Ribeiro Eletromóvel E todos os seus amigos estão na vibração positiva A galera lá na loja da ração Junto com o Edson Vale também na vibração positiva Valeu galera Vocês estão com a CBF TV Atenção Ribeiro Atenção Edson Vale É pênalti pra equipe do Altos Vem Betinho para a cobrança É bola perigosa Atenção Alto de socorro Correu, bateu Bateu Gol Do alto Betinho, Betinho, Betinho E acabou optando pela saída do Raio O Raio Camisa 7 Sai para a entrada do Netinho Seis por meia dúzia É, tá certo Tá aí Seis por meia dúzia Vem tocando mais Vamos ver ele do lado direito A equipe do Altos Vem busca do quarto gol Deu vai lá voltando Quem sabe pode ser putado Gol Gol É do alto Betinho Gol A jogada veio Mais uma vez Pênalti autorizado Marlon vem para a cobrança Pode diminuir A equipe do Marcelo Dias Autorizada a cobrança Da penalidade máxima Olhou Marlon de um lado Marcelo do outro Correu Preparou Bateu Gol Tomaceno Dias Tomaceno Dias Mas Marlon Ele tem o e-mail Ele tem Lá vem o time Vem com Alex Mineiro Vem na velocidade Ele encontra dois homens Se mudar na direita O período de gol sai Se mudar na direita sai Jean 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 Gol É do alto Eu falei Se mudar na direita sai Se mudar na direita sai Saiu Jean 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 Ele marcou Kim Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho